Na manhã de hoje, no município de Umas, dois indivíduos tentaram arremessar uma quantidade de substância entorpecente para dentro do interior da unidade prisional do município. A polícia militar foi acionada, de imediato os agentes prisionais ali, eles em tempo real conseguiram, através do sistema de vídeo monitoramento externo, conseguiram flagrar a situação, saíram à procura dos indivíduos, em conjunto com a polícia militar, algumas quadras depois, os indivíduos foram localizados, conduzindo um veículo VW Gol, foram abordados e detidos. E na unidade prisional, a droga foi encontrada, trata-se de cerca de 150 porções de maconha, já separadas e embaladas, prontas para o uso. Agora, tenente, a gente percebe aí que o homem, ele chega, ele joga ali esse entorpecente, e ele parece que dá o confere, ele olha para ver se deu tudo certo. Os caras arriscam tanto, e essa modalidade, tenente, é uma modalidade que a gente percebe que vem caindo no gosto dos criminosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a polícia tem trabalhado rápido para justamente dar cadeia nesse tipo de bandido. Sim, os indivíduos sempre tentam, de qualquer forma, passar, introduzir drogas, celulares dentro dos presídios. Além de tentarem durante as visitas, que já é bem corriqueiro, essa é uma outra modalidade, que os indivíduos tentam arremessar, principalmente durante o banho de sol, drogas ou até mesmo celulares, para que os indivíduos reclusos ali possam fazer o uso. Nesse caso específico, eu digo até felizmente, a quantidade de substância caiu numa espécie de telha, não chegando a cair no banho de sol onde os presos estavam.